Querido televidente, nossos viewers que estão aqui em diferentes partes do mundo. Bom venido, obrigado por nos trazer um bom lugar, o caminho da bota, o laptop, o computador, o telefone, o tablet. Nós estamos muito contentos de poder chegar perto de nós. Nós estamos batendo um período com nós no By Life, mas isso já nos explica o motivo disso. E nós estamos agradecendo a Deus por nós, por nós, por todo o processo, que pode estar com o nosso irmão. Estevão também está com o processo. Quando nós estivermos, para nós seguirmos a palavra, compartilhar a palavra de Deus com você. E assim, sem mais, nós vamos entregar um mensagem com muito amor e dedicação, de sempre, para que o nome de Deus possa glorificar. Isso é o que está importante para nós, os ángeles. E assim, sem mais, mas que Deus não vai glorificar e elevar. E assim, agora, Deus e Jesus não vão elevar todas as diferenças que nós temos. Essa é a minha opinião, mas é a vontade de Jesus morrer na cruz de Calvário para nós salvarmos. E assim, essa é a nossa intenção, para nós trazer o mensagem de maneira para escrever. Não a nossa interpretação, mas a interpretação de maneira que a Bíblia está vivendo. E o que a Bíblia está vivendo é uma espada esquerda e dois filhos. Então, nós cortamos, não estamos agora cortando, mas estamos mal cortando. Mas, por graça de Deus, é a minha cura de nós, usando o bálsamo sanador, que nós podemos seguir em frente e perseverar. Para que o homem seja, nós temos que dar assim, Mientras nós temos que levar a carne e terra. Somos nós temos que ter um inimigo, que não é bom, que nós temos que fazer tudo por tudo, para, simplesmente, nos dar. Mas Jesus, em seu amor e misericórdia, não nos abençoe a culpa para abrir cinco inimigos aqui, mas nos abençoe a palavra que vive para nós, para estudar a palavra de Deus. Nós podemos conhecer de Deus a sua voluntade. Nós podemos conhecer aqui com Deus, que é para nós fazer. e também nos mostrar com os inimigos atacar. E também nós temos uma série que nós estamos atendendo, nós estamos atendendo, um tópico que é um tópico que é um tópico que é um tópico, um tópico que é um tópico que, talvez, ou alguém não goste de falar sobre eles, mas, diretamente, nós temos que atender com eles, mas é a verdade que é o que é importante, e, no caso, que nós temos que sair de Deus, de maneira que os inimigos atacar. E também, Estevam, um, um, eu vou colocar um espaciado para nós, um, 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 é evidente a maneira como eu explico nós temos uma luna praticamente sim, um dia vai sim, um dia vai off-line, praticamente mas nós temos o poder de Deus sempre nós sabemos que esse assunto é para começar nós temos luta que não estava de nosso desejo para nós um luna sem presente mas Deus tem outras coisas Deus tem outras coisas então nós temos que confiar e nós queremos que a pesar de outras coisas, Deus te guia então nós podemos dizer que Deus tem algo outro algo para nós ficarmos aqui e para isso importar nós temos que ficar um luna sem grava mas nós temos e tem um quadro aí que é bom para nós fazer uma oração e agora eu falo para para nós e também para nós mesmos tem um momento que te vai preparar para a drença tem o tema já o que é o tema já vai dar? vou pôr o anteo e vim vamos, o tema é que eu falo vamos é um grande oração é um grande oração Deus guia-nos o tema que te vai explicar eu falo que nos tem um wax e nos pôr anteo Bem, isso é o máximo que é o tema de Deus. Correto. Correto. E esse é o que é o nosso que é realmente. Nossa oração é que nós somos dignos. Espírito Santo em nome de Deus Jesus Cristo nosso Senhor. Ok. É evidente. Nosso dia programa. Diz o profeta e como ele vai acostumar. Obrigado pela oração. Agora nós vamos abrir um versículo de Mateus. Nós vamos abrir de Mateus. Então, se vocês têm perguntas, é evidente. Mande-lhe de like. Nós vamos abrir um versículo de Deus. E também, se é tempo de permitir nosso contestar, contestar o seguinte tópico. Mateus Jesus. Versículo 2, versículo 3. E com essa bicha. Você sabe? Sim. Agora, quando Juan atende de prisão de obra de Cristo, ela manda dois de seus discípulos lá, e a bici, e a abotação com o Messer Bin, ou o Messer espera um outro. Ok. Agora eu vou atende de palavra na aqui de Juan. Juan manda seus discípulos lá em nossa cora. Agora que Juan Bautista estava de predicar, ele estava de bautizar também. Um pouco de jeito não estava de bem na rio de Jordão, que estava de bautizar agora de Juan. Então, Juan estava de um discípulo, mas, Juan estava de bici, tem um que está bem, o que está mais poderoso comigo, e tem um que está bem, com o meu nome, com os estrelos de suas sandálias. E não é digno. Então, eu retorando, porque a promena estava do Puntre Bautista de Cristo, e tem um que está bem, e ele não me dá nada. Então, agora que Jesus vinha, o dia que Jesus vai apresentar, a cana bem bautizar, quando a distância detecta o Espírito de Deus e guia, para mostrar-lhe o destino, para mostrar que Jesus está vindo, e o nome de Deus que está pecado imundo. Então, quando a mire Jesus está vindo, ele avisa até o nome de Deus que está pecado imundo. Então, agora que o palombo vai, o nome de Jesus, é aceitava de uma indicação, uma confirmação, que é esse aqui do Messias. Então, João, quando o bautizou a Jesus, ele avisa para o palombo vai, ele atende e estám, com o tabiça, para o céu, é aceitava de me estimar, de quem é o mito, então, o palombo vai, de forma, o Espírito Santo vai, de forma de um palombo. É aceitava de evidência para João, e também o qual que ele atende, em verdade, Jesus de Messias. Ao tempo passando, João estava de predicar, mas ele vai capturar, e vai dar impressão, para Herodes. De como, você estava de ver Herodes, e picar, de maneira de estar. Então, você estava de ver Herodes, sem quitar, sem pôr, e pensando, e mover com o outro, você vê se está cometendo adulterio. De como, você vai mover em nota diva, a primeira vez, a poluição, você vai mover em nota diva, e vai mover diva para ele. A teoria, não gostou, e não gostou, é o que João será. E João caiu em prisão, quando ele vai em prisão, ele vai pedir para Jesus, e vai predicar, e vai fazer a cura, e vai vir em prisão, para um tempo, e vai acabar, então, dentro do quadro de João, começa um dado momento, de dúvida, da verdade, é que Jesus mesmo, a pesar que ele atende, e põe a paloma, ele mira a paloma, a pesar que ele atende, a voz do céu, e está pondendo em versículo 2, agora, ora João, atende de em prisão, de ele, obra nã de Cristo, ele manda dos, e seus discípulos, e ele vai dizer, está abo, te sunco, mestre, bine, of mestre, bine, of nós, mestre, espera, um outro, Deus, quando ele vai ponder bom, está abo, o mês, of tu outro, e o que é que se demonstra, nos fala, que o hende, o Juan estava de hende, apesar que estava de um profeta, apesar que estava de bautizar, e enar que Espírito Santo, Deus o usou como um instrumento, o Juan aqui estava de um homem poderoso, dentro do tempo, mas, em mim, a dúvida, então, o que é que se demonstra, eu falo, que o dino, agora que a prova, bem, como hende, nós temos tendência, de, de dúvida, nós estamos, não é bom, porque é, 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 que me arrobes, me dá, para quem não se mira, que, Jesus manda contestar, ele avisa, em versículo 4, que ele avisa? Jesus, a contestar, e a avisa, vai contar Juan, lo que vos atende e mira, se, se, é ciego, na tua mira, e a lama, na tua cana, ele é próximo, na tua guarda, assim limpa, e é sacerdote, é sordo, na tua tende, é morto, na tua guarda, lanta, e na epobre, na tua evangelha, na tua guarda, predica, e bendicionada, e sonco, nota cinti, sumi, as ofendi, para mim motivo, que, Deus, Jesus manda, e, um, discípula, vai visar Juan, e saque, agora que Juan, escuta, o qual que Jesus, orna bem conté, bec, quando Juan aqui, avisa, ok, ma comprande, verdade, e saque de Messias, e nos acorra, lago nos cué tambe, Marcos, o Marcos, te camine, como é que chega, mes, se você diz, para nós, tem um background, Marcos, versículo 17, 6 de 7, até 28, então, que nós devemos ver, a continuação, é o final, de Juan Bautista, sua vida, que que passa, na final, com o amor, e que 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 sozude, quando o passar, vai ser a ave, nós devemos cantar, de um tema, a mim, o nosso irmão fala, no Juan de 6, nós devemos dizer um ticket, então, nós devemos parar, vou dar dois caminhos, 16, 16, vai, é, é, mas, ora, Herodes, atende de Esaqui, ela quer da vista, Juan, quem demita, lago cap, sua cabeça, alanta, for dia morto, não, para sombra, Herodes, mes, alaga, arrestar Juan, e aponê, na cadena, de prisão, de prisão, para motivo, de Herodias, esposa, de surumã, Felipe, para sombra, ela, casa, e aponê, ok, um aturado, Deus, Herodes, é, para motivo de Herodias, esposa, de surumã, Felipe, é, que ele estava, de uma relação, de fornicação, correto, é, Herodias, não estava, de sua esposa, esposa, sorry, para mim, para motivo, que Juan estava, de predicar, contra, de uma relação, ilícita, aqui, não estava, não estava, de gostos, escute, pero, é, motivo de, é, verdade, na, quem, é, em prisão, ok, seguindo, para sombra, Juan, estava, de ser Herodes, lei, não estava, permiti, para, botim, esposa, de brumã, Herodias, estava, de rencor, contra, de, e, que era, laga, maté, mas, não estava, de por, para sombra, Herodes, estava, de medo, de Juan, sabendo, que, estava, um homem, justo, e, santo, e, estava, protegê, e, que, ora, que, tem de Juan, estava, quedatou, confundi, mas, estava, estava, gostou, escute, ok, então, é verdade, o bebê, nos gusta, tende, sermões, e, comandos, mas, o bebê, agora, de, chegando à acción, nossa vida, não, vamos, durar, como é, o bebê, gostou, escute, é verdade, mas, não, gostou, é verdade, como, você, como, explica, isso? É verdade, é verdade, é verdade, então, é, santo, é, bom, predicação, Sim. 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 Ok. Ok. Ele tem um banquete, então quem é vindo? Ele é o mais alto do sul. Ele é o mais alto. O príncipe, o oficial de militares, e o homem principal de Galileia. O meu aviso é governante na vindo. O príncipe é vindo de vários lugares. Riva o dia de Herodes. Ok. O que passa a riva o dia aí? O siglo 22. E agora que eu fui de Herodes a Drenta e a Baila, ela agrada Herodes e o senão que estava junto com ela na mesa. E o rei avisa a muita mulher, pedi-me o que é que eu sou e o homem do nabo. E ela ora, Kiko que eu pedi-me o homem do nabo até a metade do meu reino. Ela vai para fora e aponta a sua mamãe o que é que eu pedi e sua mamãe contesta a cabeça de Juan Bautista. Ok, vai para fora. Então... Eu me vim aqui a Baila. Dois. Diante do rei. O rei, a primeira vez, o que eu pedi-me? Eu pedi-me até a metade do meu reino. Dois. Aí o rei, de uma forma brilha, ela pedi-me o que eu quero. De verdade, a pessoa é agradecida porque eu me fui a bailar. Mas eu me fui, não sei o que eu pedi. Mas o que eu fiz aqui? Ela vai querer dizer que você... Mama. Mama. Mas a mama, se eu sei, o que eu pedi, o que a mama quer dizer? E a minha sora, ela corre para dentro do rei e a pedir avisando, Me quer para agora a que minha sotaque não me cabeza de Juan Bautista em uma tablaça. E o que a doel do rei machado está por motivo de seguramento e por motivo de estânico que está junto com a mesa e não quer ninguém. E minha sora rei amanda um burdugo e adunou a ordem para trece com sua cabeça. E esse pai e a capa com sua cabeça foi de prisão. E a trece sua cabeça leva um teblate e adunou a mochimuê e saque e mochimuê adunou na sua mama. E ora seu discípulo atende a saque não abenco e sua culpa vai com ele e a pônei dentro de uma tumba. Muito bom. Versículo 24 a trovo. Sim. E ela vai para fora e aponta a sua mama que que ela me pide e sua mama contesta a cabeça de Juan Bautista. Ok. Então ela sabe, ora nós miramos o vidente, nós miramos aqui e eu movei até a baila assim. Eu movei, estava de baila, mas estava de lá e colocou no final o que que pide. Sim. E a teoria, a mama se vê, de um background, então vai pide a cabeça de Juan Bautista. E a eu e, a báisec delante de rei roda, então vai pide a cabeça de Juan Bautista que. Um reformador. Não, mire? Um vidente que estava está preparando a caminha para Jesus. E daí é caminha de Bissabu. Não vai ter mais detalhes, mas... Não vai ter mais detalhes. E aí é caminha de Bautista que está lá, então vai pide a cabeça de Juan Bautista, de um rato e hora ela duda e dita abo mês af nos espera outro ela duda um rato ora que prova bem ela queda fiel em prisão pero duda estava adelante como hende e ora que coisa aqui repeti, ame tamme lo duda abo tamme lo duda, é evidente ela nos que é igual a 1 Coríntia no dia 10 de som, depois nós vamos a switch, diretamente para nós vamos um pouco de história nós mira, se revelação capítulo Jesus, af Daniel 7, da pape de algo com o bem de nosso tempo, Juan af 1 Coríntio 10 e versículo Jesus, e devisa agora é coisa aqui associa de que não como um exemplo e não agora escrevi como um espiartamento para nós para quem de não e finam de sigilo a bem então é coisa com o arroz que vi o arroz que vi como o que vale como um exemplo aham para quem de e finam de sigilo está bem então é coisa que vai passar com Juan é coisa que vai passar com John Ross é coisa que vai passar com Martín Lutero é coisa que vai passar com ele repetir o tempo então é coisa que vai passar com o homem por gosto um homem devoto um homem santo agora eu persegui a favor encada em prisão e finalmente agora eu matava cinco horas e nada daqui comandei a 그런데 não tem a einen Fellows para motivo de vou Herodias Herodias onde está em prisão e eu vai se derrubando нек grados até horas Sobre um horno a pessoa que vai ành devant da prepara e camina para Jesus então a mamã fala não pide as rosas ela pide através de eu morrer olha, é uma boa oportunidade é uma boa oportunidade ela que eu morrer na frente ela que agradece a quem está bem atrás do background pide a cabeça de Juan Maltese algo similar está sucedendo hoje em nosso mundo, nós estamos mirando uma forma de complot está tomando o lugar nós estamos mirando como se fosse um grupo que vai em frente e atrás de um outro que vem, que vem morto e é um protestante não verdadeiro então a Juan estava a protestar então ela disse, não, é uma coisa ilícita, não é uma coisa para não picar a erótus mas ela segue então é que a Juan seria tem o que é evidente falha que vai conosco de uma parte da história da sombra Revolução capítulo 13 se não se for mais um rato de nós está falando conosco de duas bestias não devemos dizer de uma parte da história que vai nos explicar para que ele permite dizer que versículo 1 tocava-me que versículo Jesus Revolução 13 versículo 1 devisa e me amira uma outra bestia que vai fora da terra então um vai fora da mão e outro vai fora da terra Kiko e duas bestias aqui para representar quatro para mim e quatro segundo como pode identificar quem é a primeira bestia para a profecia para o nosso país e a profecia e quatro e duas bestias para nos passar da quinta beijuda e promover esse fato sim assim é assim para a gente introdução de uma maneira assim para a vista é conspiração quando o tempo de Juan Bautista é uma conspiração que eu guardo formar mas eu quero que eu guardo formar para uma gente para a gente conspira a gente para tirar pipi de cabeça de Juan Bautista mas é um traje de gente contra Satanás mas é uma nossa vida é a luta que tem entre Cristo e Satanás que é um de Deus malo e Satanás mas é uma proposta para o que é correto para seguir de uma maneira que Deus requer automaticamente vai ter uma guerra contra o inimigo e o inimigo vai usar situações e também vai usar rende e vai usar diferentes coisas que é o motivo que é para acabar isso não que serve de uma maneira que Deus requer que é mesmo um sistema de conspiração que não tem rende que é inimigo que usa para cumprir com seu propósito que é mesmo que a B.C.A.W. não está mire que na revelação capítulo de estresse não está em maneira de se valer essa duas bestias uma salve fora da mão e outra salve fora da mão para terá mas nós não começamos a promover para ter uma história para ter uma coisa que a B.C.A.W. que a B.C.A.W. a B.C.A.W. que a B.C.A.W. a B.C.A.W. anterior pero a B.C.A.W. mas alcançou para nós tendo a parte de a B.C.A.W. e se eu a B.C.A.W. capítulo de estresse bota mira e B.C.A.W. que a B.C.A.W. no versículo 1 e 2 e tabata para a riba santo canto de la mão e me amira um bestia da subi sali fora de la mão e tabata em 10 cacho e 7 cabezas e riba su cacho não tabata em 10 diadema e riba su cabez não tabata um nombre de blasfêmia e bestia com a mira tabata maneira um leopardo e subi anantabata maneira e de ber e sua boca tabata maneira boca de leão e o dragão adunem seu poder e seu trono e grande autoridade o versículo mais importante é que sabe que não é bestia a sali fora de la mão não se acaba nossa cidade anteriormente la mão significativa multitud e tabata 10 cacho e 7 cabezas e riba cada cacho tabata 10 diadema que mande 10 corona que representa monarquia un govern chão camina unende tamanda denis akina e tabata tem nombr de blasfemia que mande nbc nada bom tabata tem nombr de blasfemia com a palavra e bestia tabai contra tur lo que dios tabisa o que diosa instui contra 10 mandamento quando tudo lo que dios vai contra dia você deve estar de nombr de blasfemia e bestia com a mira tabata de maneira um leopardo e supriano da maneira um beer e su boca maneira boca de leão agora bota or boli mira e bestia que mencionava tudo mundo menos onde mais de bêbel botai é combinação de bestia aqui é importante para não sair de com os o dragão adunou seu poder e seu trono e grande autoridade quem é o dragão está? diabo satanás agora satanás adunou e bestia aqui seu poder seu trono e grande autoridade agora vou foco para cambiar para saber quem é bestia aqui tanto diabo adunou e bestia aqui tanto poder assim é também interessante e importante para não saber quem é bestia aqui tanto vamos começar a exultar mas vamos para saber quem é bestia agora é bestia aqui é bestia que menciona é leopardo é leão botanha menciona também em Daniel capítulo 7 é bisagre capítulo 7 e quatro bestia grande cada um está diferente fora de outro para Daniel também é um sonho de diferentes bestia não só qual é Daniel capítulo 7 para facilitar o screen para nos mirar aqui o bestia que Daniel tem vision de Daniel capítulo 7 brindar brindando 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 y abuela sale correcto abuela sale aqui dice que brindando que era de de leão que a águila alas águilas que Daniel tem vision de Daniel capítulo 7 O que eu tenho que realizar hoje é que Daniel com a revelação estava criando o mesmo acontecimento aqui. Só ele se apresentou de outra maneira, de outra forma, e Daniel se apresentou de outra forma. Mas os americanos sabem que Daniel com a revelação de estrelas são leopardo, leão e eber. Os americanos dizem que Daniel com a revelação de estrelas são leopardo, leão e eber. Quando ele aparece um berço, ele tem três reftes na sua boca e três pessoas. Então, é uma comparação de bestias. Outra bestia, um leopardo, que tem quatro ralas e para, e ele tem uma cabeça, e ele tem quatro cabeças. Nós temos três bestias, com a revelação de estrelas. Nós temos três agora mencionados em Daniel capítulo 7. Mas, Daniel capítulo 7, o que é Daniel capítulo 7, que é o papo DJ que é o papo DJ que é o anterior? Daniel capítulo 7, é o mesmo coisa que Daniel capítulo 2. Só que, em Daniel capítulo 7, tem mais detalhes adicionais sobre o que não é visto em Daniel capítulo 2. E o que está acontecendo em Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, é nada mais. É a história do mundo que vai começar fora da Babilônia até o nosso tempo e até o nosso tempo e até o futuro. O que vai acontecer? Eu pensei que tudo o que está acontecendo aqui não está na história e na profecia da Bíblia. A revelação que Daniel está mostrando é bestia aqui. Agora, se vocês olhem bem, é leopardo, é ber, e é leão. Qual é a mensagem da revelação? Nós vamos ver que está na língua direto em Daniel capítulo 7. E vocês olhem. É de primeira vez que está o leão. É de dois, está o ber. É de três, está o leão. Agora, está de quatro bestias também. Nós estamos em Daniel capítulo 7, versículo 7. É de quatro bestias, espantoso e terrível, e sumamente forte. E tem gente grande de Heru. Ela devora e agarra. E que supõe ela atrapa o que queda. E tem diferentes flores de bestias que tem prometido. E tem 10 cachos. Nós temos uma bestia aqui. Daniel não pode ter uma explicação, nem um nome para a bestia aqui. Mas nós vamos buscar a relação entre a bestia em Daniel capítulo 7 e a bestia de revelação de estresse. Então, nós temos uma bestia. Essa é a plan de já que não. A maneira não se acaba desde o anterior. Bestia significa imperio ou freino. Essa é a bestia significada em profecia. Agora, nós temos uma similidade com a bestia em Daniel capítulo 7 e a suma de revelação de estresse. Então, olha. É remarcável que os dois são bestias. Esse é o primeiro ponto que eu digo. Os dois são bestias. E os dois pontos são. Os dois estão saindo fortemente da mão. Tanto são em Daniel capítulo 7 e eles são em Daniel capítulo 3. Os dois têm 10 cachos. Os dois estão destacando por cima. Os dois têm a mesma característica. Os dois têm algo de leopardo, osso e leão. E os dois têm 7 cabezas. É uma similidade entre as duas bestias. Outra palavra. Daniel capítulo 7 e a bestia em Daniel capítulo 7 e aí. O Daniel não tem um nome de pé. E a revelação de estresse está descrito. Também é uma bestia. Daniel e o João Papão de Jack. O que nós temos que realizar. É característica de três bestias para mim. Que é o leão, osso e o leopardo. Que é o João absorbeu. Após eu digo com? E quatro bestias. Eu também não mencionei. Mas eu não mencionei. Passo dor. Começa para ver aqui. E quatro bestias para representar Roma. E que está passando que não. É característica de três bestias para mim. Quatro leões, osso e o leopardo. Que é o João absorbeu. A absorver. E as quatro bestias para todos. Inventueira. De maneira que aqui. Que Roma as quatro bestias. Assimilar a tomba. Onde não é. Uma esponso. Que é de água. Chupa de chupa de água. Só que. Roma as tombas. Só as características do pagão. Com o bem de outro. Império aqui. De maneira que. Descreva em . Revelação 2. Assim está. Que o domínio. E as três bestias. não promi a queda prolongar bem e quadro e quadro best e contando e cabeça de três bs é isso um corpo para que atribui o rabo quando cabeça de três bs não um duque de quatro bestia o tega não cifra 7 o avalisa esse seu abão e leão e um cabeça técnico de técnico pero nada hora e tatlano está pute riva screen pero lágrima de explicado que essa guitarra o rua e bs que da mensagem a leão um cabeça serbo com a cabeça no mundo pode agachete ou sou e medo persa de um cabeça e leopardo quando cabeça de um quater e bs terriba de um cabeça or bof bof pone na unto e também a chete cabezas que mais cita uma indicação mostrado o etapa piano de mesmo um bestia aqui não tanto daniel chefe e revelação de estresse ou ela parecida em screen para o mira roba conta leão e um cabeça e osso de um cabeça e leopardo em quatro cabezas e bs terriba de um cabeça que man da forma total chefe de cabeça campo mira com um tanto vale tá perda pabou para mostrar buco em lento piante mesmo bestia aqui não atualmente agora nossa vista e bs da roma a roma mas costa que leopardo e tem parte de osso e leão dente que man a parte roma assurri e tem caratteristica de tour e bs não contava de um promeco né dente e basso de maneira spons ela toma algum pratica nam pagano de outro imperio na e ouro baiwa bom baticano absorva algum caratteristica nam de e reino na aqui denso próprio reino na primeiro lugar tour imperio na aqui tava na potência não perseguidor que mena persegui na mata de com de conas e na tabata que é poder poder pero não não debilidade a batar dano para uni e poder político e poder espiritual estava danan não não problema quando não tava de impacto precisa de saber se diferente por de outro não é diferença tá e bs espantoso que roma se alugra o que não alugra uma roma se alugra uni e parte política e parte espiritual da pesquisa diferente se alugra o que babilônia não alugra nem do perso nem igreja este alugra saque denso reinado agora tem algum costa na qual é a adotar e em pernão contava da promeco né entre outro dia leão quarta babilônia ela assimila adoração de solo da babilônia na babilônia com a tabata adora solo dio solo que man ela absorva e saque pesquisa de visita e tem caratteristica de tudo e bestia não que tava da promeco né dia osso quarta medo persia ela assimila veneração direi como diôs mas se abenu de e medo persiana e leopardo quarta e grega grega gona ela assimila idolatria adora outro diôs na imagem e setera que é muito comum de com e tem caratteristica de bestia na aqui solicada 1 ela que um pratica pagando de babilônia ela que é adoração de solo e medo persa ela que veneração de rei como diôs e de leopardo quarta e grega gona ela que é e adora idolatria quarta adora imagem outro diôs na com nota é dios criador e se ele tera anto lo que tem que compreender metába da busca maneira pai por explica o solta bom eu quero um capta tá quico a sócio de de tempo de era e nada de bestia andou minopra nenhum minhão comparação vai explicar bo tá usando sacarias me de usar sacarias cinco para mostrar o que que eu sou sou de e de com o penta ainda de que inconsciente não está realizando a menos que que está passando no mundo aqui há 10 1 2 2 2 2 você disse que a Então, o que é o que é Zacharias Amira? Zacharias Amira é uma cultura. É uma cultura que não é uma efa. É o tempo da Bíblia. É uma efa que você usa. É uma efa que você sabe que é uma efa. É uma efa com trigo, semelhante. É uma efa precisa. É uma efa que você usa Zacharias Amira. Está para lhearvaldo. De quando você vê uma efa muito importante, é o que estamos perguntando é a efa por Zacharias Amira. É assim que visita no versículo 7, 8. E olha. Um tapas tolho que vão estar. E quando você está semelhante. O que é que se passa aqui? Esse tapas está semelhante. Então, o que é possível de efa ao lado para o outro? Inquícilvania a muito t Мос. Do que? a nossa vida acaba e é um dia específico que tem que usar trigo e semea, para trapão. O que é que a gente tem que fazer isso aqui? O que é que a gente tem que fazer isso aqui? Porque Deus, Deus e o seu amor, não é que a gente não tem que sair daqui. Deus está revelando a nossa igreja. O que é que a gente tem que fazer? Porque a gente tem que pensar, e a gente tem que mostrar o que é isso aqui. O que é que a gente tem que usar para isso, para se sentir de chance. Mas não sei que isso mais que isso. Então a gente pensa que está maldade. Porque essa gente tem que olhar para isso aqui. Não é muito bom. Então a gente tem que olhar para a gente mesmo de chance. Ele pega o peso de tomas de boca. A gente não coloca a gente dentro de uma etapa, para isso. Para se reemplazar o trigo, que é necessário. para atrapar, isso é de Amacuto, mas agora é tão patria Amacuto, que agora não tem ninguém, se você não está privado, se você quiser, se você quiser, se você quiser, não tem ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém. Porque o lugar está muito em Amacuto aqui. Mas agora é a profecia, simbólica, muito significa religião. Agora é a Criesta, um pouco profético. Agora, é a parábola da Isaque, esse mesmo é o Lucas hoje de São Paulo, para mostrar-lhe. Agora é a parábola da Isaque, esse mesmo é a Palavra de Deus, agora é a parábola da Isaque, do sembrador. Então, você sabe, no versículo de São Paulo de Lucas, essa é a Palavra de Deus. Tem outra palavra, essa é a Palavra de Deus, começa a estar, a reemplazar, agora é o lugar de caminar, essa é a Palavra de Deus, onde o trigo está a usar para atrapar. Então, você sabe, no princípio, em João 1.1, no princípio, estava a Palavra, a Palavra estava a dar o Deus, e a Palavra estava a dar o Deus. Também, no caso de Deus, essa é a Palavra de Deus, quando o outro sabe, no princípio, estava a dar a Palavra, e a Palavra estava a dar o Deus, e a Palavra estava a dar o Deus. Também, outra palavra, é medir o exato acto, de representar Cristo e Jesus, mas, e, 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 efa aqui. O que passa? Agora, é a moeda de efa, que significa? É a moeda de saca a Jesus, é a moeda de cria, nesse lugar que merece o exato de Jesus, e nós, e, 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 y efa, e o que passa? Melhor isso e digo, não, Então, é verdade. Então, é o que Deus está dizendo. Se você não tem uma cultura, não tem uma cultura. Não é só isso. Você não tem uma cultura, mas não tem uma cultura, não tem uma cultura mais. Mas não tem uma maldade que tem uma cultura aqui. Ou mais que eu não vou ouvir essa palavra. O que eu quero dizer é que não sabe como essa professora significa religião. Como é que está aqui, essa maldade e iniquidade não sabe se trata de uma religião apostatável. Por outro, que está contra a palavra de Deus e o desmandamento de Deus, mas com isso é muito importante. Que é a religião apostatária que vai no lugar de ser bada e harina como esse é fã. Que é o pão e vida de Cristo Jesus e no lugar de a palavra de Deus e o desmandamento. Que é a religião apostatária que vai no lugar de ser bada e harina como esse é fã. E o fã. É fã. E fã. E fã, é fã. E fã. Quindi tem uma pessoa que alvile a Jesus e o desmandamento de Deus. E criando para Jesus e o desmandamento de Deus. E então ela se sai, ela está naджação, ele está na'Md di realidade, toda a mercadora Agora quando você tem uma cultura de Jesus e o desmandamento de Deus e o desmandamento de Jesus que está no lugar de Deus, essa pessoa tem uma cultura concreta. o que? E Zacarias seguiu no versículo 7 e 8. Mira, um tapa de chumbo guarda o lantá, essa aqui está uma mulher sentada, mas não vai sentar uma outra parte aqui. Essa é a parte, como ela se colou. Ela tira uma mulher boa, uma mãe de uma cuta e tira peso de chumbo, riba e boca de uma cuta. Agora, ou em persona, com a mulher também é uma cuta, se você não está mirando uma cuta aqui, não se não tem conteúdo, nada querendo, não tem palavras de Deus, você gosta bom, nada pode cambiar. Como que não provoca uma cuta mais. É uma pessoa que não sabe mais com a mãe de uma cuta aqui, é uma religião apóstata que esconde efetivamente sua verdadeira identidade. Então, agora, você tem que entender uma cuta, você não sabe que é uma cuta aqui, que é uma coisa boa, que é uma tribo, que é uma coisa boa, que é uma maldade, que é uma religião apóstata, que é assim como se fosse com Jesus, mas impossível, se não puder reemplazar Jesus, de uma terra. Agora, você tem uma parte de uma falha, segundo você explica, você mira que sempre, isso esconde, assim, isso camufla, isso esconde, dentro de uma cuta, dentro de um princípio, o inimigo esconde, dentro de uma coleta, correto, correto, correto. o inimigo esconde, o inimigo aparece, de uma forma de um ângel de luz, o inimigo esconde, então, como ele pediu, o inimigo esconde, o inimigo esconde, atrás de um homem, pediu, e o inimigo esconde, e o inimigo esconde, o inimigo esconde, de um ser, de algo, de um hende, mas ele se esconde. Outra palavra, Jesus, o que ele predica? Abierto. Agora Jesus, Jesus é parte de Ananias, Anas, Caifás. Agora ele está aí, então ele diz que ele é bom. Não é só que ele conhece, porque ele diz que a verdade, ele diz que ele não é o quão ser. Jesus diz que ele não é contra o ananão. Todo o tempo não é o brilho. Não é o mesmo. Então, Jesus diz que a escuridão é o mesmo. Então, a mesma coisa que você não quer ver, Jesus diz que ele é claro para o inimigo que está atrás da escuridão. Ele diz que ele esconde. Obrigado, Steven. Para um olhar aqui no, Versículo 9 de Zacarias 5, para nós entender o contexto de como é bom, o que está sucedendo, o que é o que está fazendo. Então eu digo que não, Antônia é semi-carawá e mira, duas mulheres estão para sair com o vento, e não estão para sair com o vento de olho, e não há isso emacuto entre terra e cielo. A mulher também não sabia que significa religião, e a gente sabe que duas mulheres estão para sair com o estandar falso aqui, entre cielo e terra, que é mundialmente, que é, com outra palavra, a mulher aqui, Antônia não tem a palavra de ouvir o que é um vento impuro, que não tem a palavra de guiador do Espírito Santo, que é o Paloma representar o Espírito Santo, porque a gente tem a palavra de ouvir o que é impuro, que não está alzando o estandar falso aqui, como é uma dada emacuto entre cielo e terra. Nós acordamos de um santuário, que estava com o Padre Santíssimo, e propicitoário, estava com dois querubins, e dez querubins estavam representando o oeste do Celestial, que não estava para a Arca de Aliança, não estava representando o oeste do Celestial. Mas uma coisa, é dois mulheres aqui, está representando a tua religião, que está alzando o estandar da Igreja Apóstola aqui, entre cielo e terra, sem excepção de nenhum. Se você for alzando o estandar falso do EFA aqui, entre mundialmente, você vai reconhecer, você vai dar uma dada em todas as coisas, e você vai considerar como emoção, que está cooperando e alzando o estandar falso aqui. Você vai considerando uma cópia, sim, uma cópia. Você vai dizer, dois querubins, dois muets. Isso. Assim é a minha maneira, vai dizer isso. Você vai dizer, agora vai dizer que o vidente, para que você veja tudo o que Deus faz, o inimigo também faz. Também, sim. Isso vem com um falso, no lugar de verdade. Assim é isso. O que Deus tem o seu diaço mandamento, o inimigo pode dizer. Correto. Deus tem o seu dia de adoração, o inimigo pode dizer. Deus tem a Deidade, tanto o Espírito Santo, e também tem o seu Deidade falso. E três espíritos, de uma maneira, do rei. Revolução capítulo 16. É dragão, é bestia, e é profeta falso. Isso é tudo o qual Deus tem, o inimigo também tem. Deus, o bem Luísio Anosco tem um mediador, entre Deus e ele, igual de Cristo Jesus. Eu encontro. E também tem o seu mediador, não falso. Deus tem o seu profeta, não? Diabo também tem o seu profeta, não falso. Deus tem o seu apóstolo, Diabo também tem o seu apóstolo, que sempre tem algo contraditório, que sempre tem um copo. Sempre tem um copo. Eu sou de Deus, que vai na vida eterna, mas eu sou de inimigo, que vai na morte eterna. Que me ensina de maneira, o Bapá Estrativo. Sempre tem um copo, tudo o que Deus vem com ele. E para o meu irmão, eu vou explicar, o Bapá Estrativo de Zacarias, eu sou de uma maneira, para compreender realmente, com a bestia que funciona. Que me engança, mudando tudo o que, mudando o estándar de Deus, assim como se fosse, tudo o que está com ele, não tem problema, tudo o que está bom, está passando aqui, que me apresentam coisas, assim, na bonita, mas essa maldade, se Deus sabe se a maldade, porque ela muda o estándar de Cristo Jesus, ela muda o estándar de Deus, para que ela muda o estándar de Deus. E o estándar de Deus, é a lei humana, e a lei de Deus, é o estándar novo, de que ela é maldade. E o estándar de Deus, e o estándar de Deus, e o estándar contra Deus, porque ela não está conforme a Deus, a vontade. E a lei de Deus, é a lei humana, e a lei humana, e o estándar de Deus, considera seu aliado não, e ainda na revolução de estresse, eles o ensinam a войna governor, você olha que a evangelista, Daniel dame e habita o capítulo 7, a evangelista de revolução de estresse, está Herrini eternamente a cristã, papiando de해야 mensal bestia, e agora nós miramos todos, закarias, para expressing que a parlamentamentos está sendo realmente, que enoughuche, de maneira de conspirar, para que ele lhes ele leve, para eliminar de uma pessoa massiva, assim, essa música, que sempre esta esconde dos meses, de um costo usa renda as isso costas a semana nada passa com maneira tomou dos operandes de inimigos aqui tá agora tá pensei não é tão vista mais aleou que sei para nós com mira o meu portar quem ainda está o outro a quinta atrás de hendia que você se está louca nós temos parque de na gente a quem quem está nunca é o que ele diz que não vai contra de palavra de dios você não quer dizer quando a palavra de dios que tu respeita o tim e não tu coisa cabina mas o bom é importante quando é voluntário de dios tudo é quando voluntário de dios aqui na neutral tá se a bota calhenta bota frio se a botar dos cotinhos bonopo também mãe que mesmo fora o da combo nota para confundir esta contra botar que mesmo tem um terço assunto aqui agora primeiro que vai a revelação de estresse e fala disso um pouco temporário sim sim quatro bestias Daniel capítulo 7 eu vou comparar uma revelação de estresse mostrando que é mesmo uma bestia é mesmo de quatro bestias é a primeira bestia da revelação de estresse é de quatro bestias Daniel capítulo 7 Daniel capítulo 7 Daniel capítulo 7 você é mesmo bestia de estresse capítulorisco de estresse primeiro bestia versículo 1 com Estresseselo 10 você pode dizer que é bestia número 4 com Daniel la mira pero nós é bestia número 4 da revelação de estresse caso aqui aspecto é um versículo 8, portanto Daniel ela é de quatro bestias, é de quatro reinos, mas ainda é de quatro reinos, ela é de algo outro atalante. Então, mesmo com a Babilônia, Mediô-Persia, Grecia, Roma não estava com poder, não politico. Mas aqui, se o número quatro estava com outro, o homem é votado em um partido religioso com ele. E agora, eu quero dizer assim, versículo 8, o versículo 7 da Babilônia, ela é de uma vez de quatro, espantoso e terrível, sumamente forte, e estava de gente grande e dinheiro, e estava de devorar e carne e supina, e estava de trapar o que quer, e estava de diferente, fora de a Babilônia, e estava de dez cachos. Ok, tem nada político. Versículo 8, Mientras que eu estava de contemplar, e de dez cachos não, até um outro cacho, um chiqui, é salí, mei mei dinam. Ok? Isso significa, e três dias, e promenam, e promenam, e promenam, caço na vora, arrancar com o raiz, com o torso delante, e até, e caço aqui, isso é um chiqui, com a salí, estava de boa maneira de render, e um boca, que estava, que estava, com o raiz. Então, a revelação de estresse. É isso. Então, a revelação de estresse, nos dava, que bestia, que mesmo quatro bestias aqui, que eu prometi, a revelação de estresse, vai virar algo, que vai botar a gente vai adorar. Então, a adoração, é somente, da parte religiosa. Agora, com a parte política, não tem a adoração, não tem a lei. Verá? É uma lei de país. Então, ela trata de adoração, e ela vira algo religioso, algo espiritual. Isso é uma maneira da vida, hoje. Sim, assim é. Agora, se nós vamos a ver, na revelação de estresse, está mirando, que no versículo 5, é da vida. Que? Sim. Eu aguardo, eu aguardo, um boco, o Tabata Papa, a palavra, arrogante, de blasfêmia, e a autoridade, para atuar, 42, no largo, aguardo. Um vez aqui, eu vou mencionar, é um homem importante. Um vez aqui, tem duas fases, que ela funcionar, que eu não pensei, se eu vou mencionar, é uma fase política, é uma fase espiritual. Tá bom? Para não estar aqui, é um lugar, que é um imperial, o Tabata Gobernar, e que agora, ela cambeiração espiritual, a governar, o sistema papal. Quando você vai com uma vez, que mais ali, para a primeira vez, é uma autoridade, para atuar, 42, no largo. Agora, nós vamos estudar, a primeira, ou a Inquisição, nós vamos dizer, quantos primeiros de Inquisição, Tabata? 1,200. Agora, aqui, é uma autoridade, para atuar, 42, no largo. Quando 42, no largo está? Agora eu vou falar, 42, no largo está, 42, no largo, 1260 dias, ou 1260 dias, ou 1260 dias, ou 1260 dias, profetico. Agora, a bestia aqui, é que está na mesma categoria, na mesma período, que nós vamos fazer a Inquisição, que nós vamos matar os cristianos, que nós vamos matar os cristianos, que nós vamos tapar todas as palavras de Deus, que nós não podemos profetizar, não podemos ir contra o sistema, porque nós vamos acusar como uma herdeira, uma herdeira, e nós vamos castigar os mortos, naquilo cristiano, naquilo da cruz, naquilo da cruz, dentro do tema da Inquisição aqui. O tema da Inquisição aqui, a Dula, dura exatamente 1260 anos, então, quem tem que praticar a Inquisição aqui? É o sistema papal romano. E quem tem que praticar a Inquisição aqui? E a Inquisição é a mata cristiana aqui. E quem tem que ter o leito, o texto aqui, que é o Império Romano e Papal. Quando o americano sefe, o artista 42 anos, é uma larga, a Inquisição aqui. Quando a Inquisição aqui se enzos então, tem que ter o Império Romano com a governar, e ela matar a cristianos tudo o que quer, mas ela chega no fim, quando a gente tem que ter um mês. Então, para ver, ela me tem que ver, eles vão com a bater a guerra contra os santos, os ensinados. Bom, porque tem que ter dois, que tem que ter um dia, ter um maior perseguição. Quando o americano se usou um, Ela deu uma utilidade para atuar 42 anos e larga. E o Daniel teve que saber que ele vai contra o santo e o vencer. Ele seguiu a visa e o papia contra o altíssimo e o perseguiu o santo e o altíssimo. E o puro para esse cambio no tempo e na lei. E o santo trabalho entregado em sua mão para tempo e tempo e muito tarde um tempo. O papiano teve o mesmo sistema, teve o mesmo bestia. A americana revelação teve a vista 42 anos. Com a mesma coisa, em 1260 anos, quando o Daniel teve que saber o tempo e a metade de um tempo, que aumenta o mesmo período que o Império Humano a governar com o qual a amada é cristiana. Agora, o que eu vou mencionar agora é o período que vai começar. Se é bom, Roma pode partir de duas fases. A fase para mim... Sim, eu vou botar para mim de baixo. Sim. A parte para mim é a fase de Roma que vai começar no ano 303 depois de Cristo. Aqui não está o Imperador Constantino a reconhecer oficialmente o cristianismo e a terminar com a perseguição do decreto de Melano. Aqui no ano 303, Constantino afirma que ele saca uma lei para parar a perseguição do Tabata, dentro do período de Roma e assina ele reconhecer o cristianismo oficialmente. Isso aqui começou no ano 303 e ele termina no ano 538. O Papa do Vaticano que ele estabeleceu. Como é? Constantino estava um Kayser Romano, um Imperador Romano. Como é que não era o Roma não estava imperial, não estava em César, não estava em Imperador Romano. Mas estava mesmo o Imperio Romano estava a governar, não? Não, não. Solamente de um outro bate, um outro eixo, não é? Para o povo compreender aqui não. De 3 em 13 para 538, aqui não estava em Roma na primeira fase, quando é a fase imperial. Aqui não está em momento que a Igreja é um único Estado. É dia de Sola que é introduzir para a lei como dia de descanso. Aqui não, a idolatria que é introduzir, Roma está eliminando toda a oposição, acabando que 3 tribunais ariãs que estavam ali contra a Igreja e estabelecer o Papa para estabelecer seu mês. Aqui não está aqui a primeira fase do Imperio Romano. E duas fases da sistema papal. Quando começou no ano 538, o Papa do Vaticano que estabeleceu. E terminando no ano 1798, o General Bertier, que o Papa Pio seja preso, assim, ela dá a herida mortal. E agora não está em 2 fases do sistema papal. Para mim, a Roma Imperial está em 2 fases. Começando no ano 538, quando está netamente, se eu vou contar 538, para 1898, está em 1260 anos. Nesse período de 42 semanas, 42 lunas, que é o Imperio, que é o Papa que tem quase, que é a Mate Cristiana, que é a lei da Inquisição, ela acha tudo o que quer, e se está batendo, é outro yasha que está batendo, qual é o sistema papal. Que mesmo para nós compreender, o BESA aqui está partindo em 2 fases. Começando, que é o Imperio Romano, Imperial, e depois vai, e faz o sistema papal. Então, para mim, quanto tempo é o Imperio Romano aqui, estava a gobernar, tem o Imperio Imperial, e depois agora combate espiritual. na verdade, já tem período aqui, em 538 para 1898, estava a ter reformador, estava a ter Rousse, estava a ter Calvin, estava a ter Martín Lutero, na 1517, Martín Lutero aclava em 95 tesis, na igreja de Wittenberg, e a começar a reforma protestante. que a gente não estava a protestar contra o que o Papa estava a fazer. Então, para mim, isso aqui tem o sistema papal, 2 fases, é o primeiro Imperio Romano, e de 2, é o sistema papal, e de 2 fases espiritual. Se você tiver alguma dúvida, eu já fiz isso, e eu fiz isso, e eu fiz isso, e 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 fiz isso, que é importante. Eu fiz isso, e fiz isso, que o Papa Aquinanan, via CNN, dirigiu aos líderes e seguidores da igreja, em uma confesão radical, buscando arrepentimento por os pecados que podem haverse cometido durante os últimos 2 mil anos, em nome da igreja. Qual igreja? Igreja Católica. E de 2 fases se dividiram em 7 categorias, generales, de errores que incluem, sem ser demasiado específicos, tudo desde as cruzadas, até a Inquisição, que vale mencionar hoje, as conversões forzadas, os pecados contra as mulheres, e os actos antijudeus, foi a primeira vez para a igreja. vou te mostrar um par mais. Então, a mesma igreja aqui, estava atrás, de Hitler também, que matou milhões de gente, matou tanto de Hunan, tem forno aí, de gás, mas eu me recomendo, entrar atrás de Hitler, agora, agora, você pode falar algo, atrás de uma coisa, e, atrás de um inimigo esconde, atrás de um homem, com a cabeça de Juan Bautista, e a mãe estava lá, atrás de uma culebra, que o diabo estava lá. Então, aqui, atrás de um, Hitler, e igreja aqui, que dirigiu, e, mas a igreja dirigiu para Satanás. Então, a gente, e, 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 agora, agora, nós vamos apresentar, estudando aqui, e, 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 e Deus tem amor e amor está livre. Ele tem liberdade, pois ele tem liberdade. Adam e Eva tem liberdade de comer para ele, porque ele não come. Ele vai atrás de Culebra, ou vai atrás de Palavra de Deus. E mesmo que ele não se mira, que ele tem, de momento que ele está, se você quer, ou não quer. Então, ele se mira, que atrás de Hitler tem Iglesia Romana. E atrás da Iglesia Romana, isso é o que você dirige, é parte que você não se mira com o povo de Satanás. Mas vamos seguir, nós se mira com a Iglesia, e se pedir perdão, para o pecado que não se comete no passado. Então, o Papa pide aos protestantes perdão, para quê? Para a perseguição. Então, o Papa não se fala, mas também se fala, mas a Bíblia ganha, até mesmo que você nos perdonar, mas a gente não se matou no passado. E me negocia com o Papa, essa Bíblia, o Papa, para mim, e caso que eu estou sincero, essa Bíblia, por as cruzadas, até a Inquisição, as conversas com, forzadas. Eu me lembro, e eu não sei que ele não estava aqui, na força, eu vou aqui com a Roma, que eu vou dizer que Bíblia, o Papa Francisco, que eu vou dizer que o Papa aqui, então, eu vou dizer que ele não estava aqui, então, eu vou dizer que ele não estava aqui, eu vou dizer que ele não estava aqui, eu vou dizer que ele não estava aqui. Então, o Papa de Bíblia, o Papa Francisco, pide perdão a os protestantes, e outras iglesias cristãs, por quê? Por a perseguição anterior de os católicos, já que o Vaticano anunciou, o lunes, que visitar a Suiza, aos fins de ano, para comentar, comemorar, sorry, o 500 aniversário da Reforma. Então, primeiro, com uma boa pontinha, para celebrar o reformador, Martín Lutero, no qual, com a escritura de Sena, também se salem a pedir perdão, mas mire, se eu for, eu vou pedir perdão, mas eu vou fazer, a estratégia da, para Andrienta, eu vou dizer um mais, para você ver, que não está, o que é o caminho que você está. Ele disse, a maior apóloga, por a perseguição de outros cristãos, ever. Quem amizou? O Papa Francisco, os ofreceu, tanto aos valdenses, como aos pentecostais, por a perseguição católica, que ele disse, passada de los protestantes. Ele disse, até não, ele disse, não é? Ele disse, eu vou fazer mais artículo aqui. Eu vou fazer mais artículo aqui. Ele disse, o Pope Francis, asked forgiveness, for Catholic Church, persecution of, valdenses. Si, valdenses. Mas, Papa Francisco, asked Protestant Christian, for forgiveness, for all of the persecutions, of the Catholic Church, it against, Protestants. Eu sei que não se mira, e rola, e o Papa, e o Papa, eu sei que mira, o tú rezaquen, e aí que o fali, vai, simuciu, palavra, na me estevis. Ah, sim, na me estevis. Na me estevis, velta, na me estevis, sorry, por donanos, pera trobe, nos hago de uma estratégia, eu sei. Pero, ao menos, não, como se diz aqui? Na reconhecer. Então, não sei se eles, ah, é, mas, mas, de outro, semanos, se vai, se fala, não se vai, se vai, se vai, se vai, se vai, se vai, a pesar de que não se reconhecer, isso é muito contradictório, a pesar de que este registrado em história, não se reconhecer como iglesia católica, que não persegue, mata, eu digo, não estava atrás de matança de Hitler, não estava o Papa de Hitler, Papa Pius XII, como é que está? Ele estava atrás, e, eu prometo que sei, de 1260 anos, que eu vou mencionar, não persegue, mata, todos os cristianos, que não, que não quer a bebe, não sei da três histórias. Então, não mata um cristianos, que não quer a bebe, não é? Não, não estava, mata, não, para sombra, não quer a bebe, e para sombra, a bebe, é uma verdade absoluta. Então, não estava, não estava, não estava, a fé, a heredia, e mentira, que a iglesia católica, estava assim. a ser, a ver, de tempo, a ver, você me falou, com o tempo, de nossa mamã, não estava, de hoje, ela não estava permitida, de embebe, não, correto. na verdade, o pastor está bem, está aqui, está bem, você não sabe por ti, você não sabe explicar, não sabe dar uma interpretação e você tem tanto, como você diz isso? você tem tanto engaço, você tem tanta igreja que tem, você tem de desviar, só a verdade não tem mais que 3 mil igrejas protestantes, 4 em verdade, sabe? é muito bom mas engaio é a causa confusão e esse japonês tem um luterano tem um metodista, baptista, adventista testigo e ova, tudo tudo e não está tendo com uma coisa mas o bêbado, por certo, na Revolução capítulo 17 é a vista que a mãe tinha não deverá ter muito engaio e a lastra o que vai acontecer sim, é isso mesmo, Steven então, para nós continuarmos a ver nossa vista é reinada pela governação e o sistema papal de duas fases acabam em 1998, com o general Berthier, quarta de França a comissão da Revolução francesa ela deu um golpe de estado ela vai, ela coa o Papa Pio VI preso e ela dá uma herida mortal aqui nós temos uma biografia eclesiástica completa tomo 18 e oito, Basilio Sebastião Castelhano de Lozado aqui está a vista o general francês Berthier que era a mão direita do imperador Napoleão e o calvanista suíça ayer que era um comissário general francês entraram na Capilla Sixtina durante a celebração do vejíssimo terceiro aniversário da coronação do Papa Pio VI a ler interrompiu a cerimônia que anunciou ao Papa Pio VI que se hallava em seu trono que seu reinado havia chegado a seu fim notificando-lhe em nome do governo do povo soberano que este havia recobrado sua soberania e que desde aquele momento destruiu o trono não reconhecendo-lhe já por seu F temporal e aqui na história essa parábola aqui na tradução aqui 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 A qual é o papo Pio VI preso, e não é também a Revolução 133 do Bisabo, e minha mira onde sua cabeça, como se fosse, como se fosse, como se fosse, como se fosse, a guarda herida para morrer, e sua herida fatal, a guarda cura, e a terceira queda assombrada, e a seguir atrás, e a seguir atrás de avesse, ok? Que a man, é o que a general vierte era assim, estava até temporal, e a vez eu sabe, ela parece como se fosse, a guarda herida para morrer, mas a vez em vez em sonrocia, e sua herida fatal, a guarda cura, e o mais curioso de terça, e a terça queda assombrada, e a seguir atrás de avesse, imagina, que avesse que ela quase morrer, bem bem, a gente segue toque depois, agora ela vem para mim e a trove, e a poder que está atrás, não há que hende, há 3 apontes não oII apontas, quando ele está provavelmente construído seno com aadan furtheração de estrés agora, e o dragão adunante, trono, poder e grandão autoridade, para olha quanto poder é vestido que tem, que está uma vida soná, um impé Atlântico, um império, um império de maneira de viver o Pio, assim que a vida é homo, o Pico tem corλά problema, para ser área da sua rápida a primeira visitedança aqui está guiada dos inimigos,� véi se 26 em kön eighteen e dragão als diabos,... o seu trono, o seu poder e a grande autoridade, não estamos no seu poder, mas o seu poder, o seu poder, que tem tanto poder e influência, não passou, ele tinha poder, passou um diabo, não deu seu poder, a autoridade, para governar, via, por meio de satanás. Eu aguardo a qualquer parte, Jesus está aí, Jesus morre, Jesus ressuscitou, o inimigo, a reina, eu aguardo a herida, o poder que ele usa, a reina, eu aguardo a herida para como se fosse ele morri, uma espécie de ressuscitamento, essa trova é imitação, me tê, mas vai para um rato, mas não me houve, eu aguardo mesmo um pouco para ter se houve, para 1260 anos, eu vou mostrar-vos quem me está, iglesias católicas, inimigos atrás, Eu não tenho o poder em 1798, mas eu vou herida mortal, eu guardo com o rabo, e eu vou me virar na cabeça, então, ao final, através de mim, tu rende-me uma maravilha e siga-me atrás, e adora-me. Então, é verdade, Deus. Vai, bebe, você não se cala, cara. Assim mesmo. É o que eu estou esperando no mundo. Esse é o título, tá? Vou pôr o anteo de mim. O papel é igual que está assim, não é? O papel é igual que está assim. O qual é que a Bíblia disse nós em 1 Coríntios 10, em 1 Coríntios 10, eu disse, eu disse, a Bíblia, o que aconteceu no tempo passado, eu repeti. Ele disse, se não quente no fim do tempo, eu vim. Então, aquilo que eu disse, eu disse, em 1.260 anos, eu vim, repeti no tempo. Eu disse, a estratégia está mais avançada. Então, ela vai, ela pensa, ué, mas eu não tenho um dito da Bíblia, ué. Então, eu vou pegar dois bíblia. Nem briga da sua pedra, dois bíblia menos uma pedra. Porque ela tinha sua lez, porque ela sabe o que tem que fazer, ué. O que ela acaba? Onde ela vai? Porque ela mostra muito a sua cara, porque ela não abertou que ela foi presa. Mas, ué, aqui não há. Outra maneira, ué, que é mais sábio, é o que vai ter inimigo de sua trás. Agora, nós, por exemplo, vamos dar uma parte aí. Nós passamos agora, com Roma Arena, em 1.260 anos, Nós adivinamos que, depois que o general Bertier, a que o Papa Pio VI foi preso, depois foi herida agora. Agora, por meio de 1.260 anos, essa conquista agora mais da Europa. Mas agora, depois que ela se apresentou agora, em vez de se resucitar, é sua herida mortada que vai curar, mas sua expansão agora mundialmente. que me prometeu até a Europa. Mas agora, agora eu vou vir aqui aqui. Também, eu vou dar um doble por seu hambre. Que eu vou vir aqui também, porque o mundo completo vai desligar. E não era o que passou. Mas o completo mundo, mesmo que é hoje. E está bom para nós suar com a herida que é a hora de curar, gradualmente, progressivamente. Para não chegar em 2 bestias. Então, em 2 bestias tem roupa, tomaca e cura e conta para seguir depois de essa aqui. Mas eu tenho lá para mim gostar de falar, ok, pessoal? Eu quero que não fique em 2. Sim, não? A ver, bom, esse é uma outra promessa para mim. Para mim, para mim, é de 2 bestias. Aí eu tenho que explicar que você combina quem é de 2 bestias. Isso, isso, correto. Eu quero mais, senhor. Sim, pessoal. Eu vou mostrar aqui. Já, te roubo evidência. Evidência, não tem mais claro que a pessoa me está admitindo que emberá ela se cor. É, correto. Eu não sei se eu não sei se eu não sabe o que é a igreja romana e católica, mas eu não sei se eu não sei se eu, mas é. É mais fácil, é mais. É uma coisa que eu sei, mas eu sei se eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não sei o Senhor, mas eu sei se eu não sei se eu não sei se eu, mas é. essa é a cara da Iglesia Romano-Católica, não que essa é a ideia do tempo, mas isso representa a Iglesia. Então, essa é a nome da Iglesia, a gente pode perdonar a Iglesia, a gente não promete com ela também assim. Então, isso mostra que nós falamos a verdade. Mas você acha que isso é perigoso, vale? Que nós simplesmente dizemos que nós falamos. Mas eu estou mostrando que ela cambia, então isso é perigoso a gente. Então, se você diz que ela cambia, significa que você está pedindo uma chance para seguir a mesma coisa. Então, você acha que aqui tem uma outra coisa, mas você diz que ela cambia. Ela cambia, ela cambia. Então, eu acho que você quer tomar uma parte para a Iglesia, mas eu quero que ela diga uma coisa assim, fala comigo e não tem alguma coisa. Algo sumamente importante. Mas se eu me põe, sim, sabe que ela quer que ela fale? Então, eu digo assim, dê notícia, que não é nada de nós. 25 de dezembro, ano 2005. Então, eu digo qual é o título em inglês, não em espanhol. Então, ela diz de Anticristo ao irmão em Cristo, como os pastores protestantes vim ao Papa. Quando estava de mirar o protestante antes? O protestante estava de mirar o Iglesia? Como Anticristo. Mas quando eu te mirar aqui? Como irmãos em Cristo. Então, algo vale que aconteça, um cambio de ambiente. Então, a gente mira o Papa... o meu papo é o sistema para falar mais como o que lá se tem passado, então eu aceito estrategia, eu vou aqui, eu vou pôr-do-ná-me, mas é a mesma coisa que tem uma relação, né, entre um homem que me vê por tal, eu vou pôr-do-ná-me, 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 que é o que faz isso? Nós vamos nos fazer isso. O que é isso? É o sistema que não vai mudar. Sim. É um... João, nós vamos dizer que isso é um parte. Estilo, por exemplo, vai em uma maneira para visibilizar. O que é o que é a sociedade também de uma maneira mais útil que a gente tem protestado ao longo, outros irmãos não estão vindo nem mais ali lá. O que é a gente tem protestado, tem a gente que se tem a gente que não tem a gente E nosüber não parecia que as iglesias cator permitam anticristas. Agora que se mudou. E também tanto lugar é um motivo de se mudou. Mas outra semana não foi mostrado se mudou como era. Agora sempre que nos vamos mostrar se a protestar como está mirando hoje Que não anticristas para um irmão romana em Cristo. É assim. Quando Jesus pensava 19, ele disse fora de hoje que estava me avisando por mim, quando ele estava morando. E agora que eu sou de Deus, você quer que você ame, você. Vamos com eles, Amos. Vamos com eles, Amos. Amos três sete para nós por... Que é um parque, vamos lá. Não é caso aqui. Olha que hora está cura e dura para nós. Eu não tenho a noite. Eu não tenho visto. Não, não. É uma película. Dois horas. Amos três sete. Eu falo net, net. Eu não tenho a dizer. Talvez, não? Ok. Seguramente o Senhor Deus não está sem nada com. Cinco é revelar o seu consejo secreto na sua servidora e profeta. Como é revelar? Revelação de estresse. Pensamos que a bestia aqui nos subiu no poder. Daniel capítulo sete. É uma bestia. É a primeira bestia de... Como é Daniel 7. É de quatro bestias. É de revelação de estresse. É a primeira bestia. É a primeira bestia. É a bestia número quatro. Dentro de duas fases. É a primeira bestia da revelação de estresse. Então, isso subiu no poder. É herida. É... 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 Poder que a perra é. É a ser herida. Ele vai usar. Isso significa que o poder é bem. Para assim e dessa. Como é. Deus... É a outra bem dita. Ah... Com... É... Mestre Adora. Vendo bem... Fale... Me saiba de uma coisa. É um cláusura. É um cláusura. Sim. Vendo bem. Com o nosso cúmice. Nós estamos bem bem. Nosso círculo completo bem. Então, nós estamos bem caminhando o cúmice. Agora, Marco seis. então se era com marco seis meses, não é pequena espalha, não é o vidente, pequena espalha, a perigula não acaba, não sei lá que nós temos um grande ganha, mas uma diosta que não tem uma perigula, foi o começo até fim, mirava, largava e mirava quanta unha, para o pós-cobre, é um ganador de hoje, então lá que devisa marco seis, no versículo 17 não se resolve, não sabe o que é o que é, não sabe o que é mais da fase final, é devisa abrir o versículo 21, de marco seis, é devisa apresentar um dia oportuno, ora Herodes vive dia de seu ano até num banquete para sua prensa, sua oficial, sua militar e a homem principal de galileia, Kiko é mulher aqui, Kiko é o sistema papal aqui, um dia oportuno, então, hora que o dia oportuno chega, Kiko é o que é assim? essa beira, ela vai lá, 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 mas chega o momento oportuno aqui, o que é que ela vai pedir? a cabeça de protestante verdadeira, vai ver, então, ela está guardando Kiko, é dia oportuno, então, hora que chega, via, a trobe, via, e ela vem para sua parte, então, ela vai dizer, não é a cabeça, é a cabeça de protestante, está cansando-me, está estrobando-me de reina, de Congo, é a cabeça de revolucionária de seus socios, como não é uma viúda, 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 então, é a cabeça, é uma relação, é uma relação ilícita, é uma relação de fornicação, é uma relação de revolucionária, é uma mulher de malvídea, era mera, é uma prostituta, mas é uma prostituta de mim? Claro, ela vai dizer, não sei se, mas o que é que eu sei, então, é o televidente, o que é que você vai dizer, porque vai dizer, cê-lo é que ele vai dizer, qual é título que você vai encontrar, o que é o título? Vou falar antes, agora que vim, o Lobo Duda. Mãe Juan Bautista, a Duda, um rato retratado em prisão. Mirando Jesus, pensando com o teto e o amante de vida, a o amante que tem que ter pecado imundo. Pensando com o teto do Messias, escutando a voz fora do céu, mirando a palomba lá, o Espírito Santo lá, de forma de palomba, ela mira toda a evidência, para ir com o caminho da Duda. Nós temos que falar com o vidente, o que eu quero dizer. É o momento de chegar. Vem o Pablo de Vista, que eu quero dizer assim, por isso não é justo, eu vou passar durante a prova. Nós passamos durante várias provas, e em 1260 anos, na corte, eu vou repetir. Eu vou fazer o filho. E a pergunta é a troca, o que é que é? Vou falar em teoria bem. Vou falar em teoria. É evidente. Ah, é o nosso sinal. Se nós temos na vida, de momento, que o Iglesia Romano e Católica, deve tomar full power. Como dizemos aqui? Com o ajuda, de dois bestias, e de nós devemos chorar. Nós devemos chorar. Mas, nós temos que falar, como eu não sei, cantar, alabar a Deus, mientras, nós temos que passar dor de e-préba. para nós, para nós recapitular, Deus te dê a história de avanço. Mostra-nos que é que vai bem, para o que é que está sucedendo, nós pisa, nos carrega na área, de maneira como dizemos de Lucas, buscando para ver o onda, nossa redenção. Tabil. Então, nós temos esse layout, tudo e coisa aqui, para nós, não ter dúvida, para nós, que é um homem que nós temos que ver aqui, de cima da pantalha, que é um smoke screen, e sua cara, é bem, com piedade, com turcos, mas, atrás de sua cara bonita, lá em visão, tem uma estratégia de inimigo, que também é pura, na grandeza do mundo. E o que é que é que é o presidente. Eu gosto de vocês, é o programa Bisto Profético, no canal Aínate e Esperança TV, todos nossos irmãos falam e o servidor, para mostraram que a história, que é presente, com o Bêbel, e com notícias na atual, e com as palavras, que é o que é o que é o que é o passado. E o Bêbel diz, e o que é repetido, e eu estou mirando, a ver, é fruta, que é o que é que é o que é o que é o que é o passado. Aqui, eu estou esperando o versículo 21. É o momento oportuno. É o momento oportuno. Eu vou falar, eu vou falar, o que é o que é o que é o passado. Eu vou falar, eu vou falar. o Bêbel não sei o que é o Bêbel, eu vou falar, mas com o Bêbel não sei, mas eu vou falar. não é nada mais com ninguém, isso não tem apenas instrumento que nos usa lá para trazer um mensagem e eu pensei que cada vez que Deus usa o nosso, ele está tendo um privilégio, mas é por isso o nosso nosso outro, a ele precisa usar por nós, para trazer esse mensagem, porque todos nós aprendemos a glória e Bread of Prayer de Deus, e eu pensei que é um mensagem que promete que ele que se acabou, ele vai ser o nosso promete, até mesmo que a Jesus não tenha feito um cargo, nós também vamos cortar conosco, mas como a nossa experiência é cura, é liberdade mental, é verdade do nabo, eu também vou experimentar assim, que Deus está todo poderoso, esse é o que estávamos para nós de momento aqui, mas o que nós nunca fazemos é coer para estar na sua banda, o inimigo está derrotado acaba, cinco vezes está luchando conosco, praticamente, você já está derrotado, você já está derrotado, você já está derrotado por baixo, amarga, nos quita, nos fe, para nós porquita, nos viste e perde a salvagem, mas Deus, Jesus, todas as coisas acabam, o que é assim, de maneira é protestar na sua dada da morrer, um canto de um coração, cita esse, dessa maneira, é 3 hebreus, mas que ele não saca-nos polífone e candela, jamais me engordia para uma imagem, que vem, firme de um coração que está para, nós somos, Deus, o que é a paz com nós? Jesus vem, protege-nos bem e fora de uma candela, que vem, se tem a voluntad de Deus, Deus é um que estávamos para nós, para o recosso vira tenso, para o recosso vira problema, para nós enfrentar dificuldades, é mesmo que tem a via de escape, e até se nós morirmos, é curva que está uma matéria física, nós almas, nós almas a paz com Jesus, o Senhor Jesus vem, nós portamos um par de Jerusalém novo, que não tem nada mais de mundo aqui, não tem anticristo, não tem diabo, nada mais, que também nós podemos viver feliz, experienciar, com Deus a crente para estar, sem morrer, sem experienciar nada de maldade, com Deus mencionava o outro simão, com Deus de voluntário, nosso teatro ouvir, para o nosso terceiro mensagem, a maneira de parar de escrever a palavra, amém, Deus mencionava o fale, tudo é santa, amém, com a Deus mencionava o santa, amém, com a palavra, e novamente seie, seie e seie o programa por criação, a família, a mãe, a mãe, a mãe, a todos os conhecimentos, então nós temos uma forma aqui que vamos evangelizar para o meu evangelho, talvez ou seja se for três, ou se percente se for não há chance, oportunidade, ou seja o motivo por ser a forma aqui, se vamos chegar para o nosso Senhor, e né que mesmo há uma oportunidade de chegar na dia de qualquer outra forma. Vamos rezar o televidente, não estamos hoping mais para compartilhar, outros se manguem o poder e Deus não esteja tão que tão falha, candela, candela, para não seguir o mensagem que nós vim começar com ele. Vamos rezar. Tadre de amor, agradeço a Tadre Santo para que tema de Deus, Senhor, tão amplio, tão claro, Senhor. Assim, o Senhor, é um mensagem que pode chegar, Senhor. Tadre de amor nos faz parte, como instrumento, para assim nos apresentar, o qual vai inspirar-nos com ele, através do Espírito Santo. Tadre de amor, não te avisa que não está algo, se não nos tem que virar nada para fazer de nós algo. Dizem, nossa maneira é clei, Senhor, e abo de alfarero, outra forma, não, Senhor. Pois a Tadre Santo, sem Cristo Jesus, nos explica tudo o qual conhece, que, pero ao final, nós não nos enviará reino eterno. amém. Deseado, Tadre, a 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 Tadre, Tchau, tchau. Tchau.